Gente, eu sei que muita gente sentiu minha falta ontem, recebi milhares de mensagens perguntando onde eu tava, pra eu aparecer, mas tô aqui, né? E queria falar com vocês. É um assunto chato, mas eu tenho que falar porque vocês estão 24 horas do dia comigo agora, né? E eu sei que eu preciso falar isso pra vocês e dar uma satisfação. Gente, eu e a Malu, a gente se separou, a gente conversou numa boa e nós achamos melhor a gente dar um tempo. Eu não quero me prolongar sobre isso, eu só queria falar isso pra vocês. Os motivos são várias coisas que vinham acontecendo e nós somos pessoas normais como vocês, que às vezes brigam e conversam e acham melhor terminar. Então, eu não queria que ninguém, e eu espero que vocês entendam que a gente achou que era melhor pra gente isso. E vai ficar tudo bem, tanto pra mim quanto pra ela. E eu amo vocês e não me abandonem. Fiquem aqui. Um beijo pra todo mundo. Um beijo pra todo mundo.